Galera, rapidinho aqui antes de começar o vídeo, beleza? Mandar um salve aqui pra quem pediu lá no vídeo anterior, beleza? Salve pro Gui Maia, salve pro Gameplay Zero Grau e pro Zika da Galáxia, beleza? É nóis! Fala galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui na Master League, né? Vamos começar aqui a nossa nova temporada. Já terminou tudo, acabou tudo. E, é... Eu gostaria de pedir desculpa aí também. É, por... Nossa, passou um gavião pertinho mano. Beleza galera, voltei aqui. É, porque tinha um gavião passando aqui, muito louco. Nossa, pertinho mano, isso é louco. Muito da hora mesmo, ele é grandão mano. Tá, é... Começamos aqui na nossa nova temporada, né? E antes de começar tudo mano, Eu gostaria de pedir desculpa aqui. Porque eu não mostrei os resultados da temporada, né? Eu não mostrei quem foram os campeões dos campeonatos. Da Liga, da Liga de Campeões, do... Da UF Europa League, né? Perdoa mesmo, beleza? Agora, o que eu queria fazer também é outra coisa, botar o Cristiano Ronaldo. Na lista de olheiros. E botar também o... Quem mesmo é, mano? Ah tá. O Royce. Beleza. Tá, seleções nacionais. Aqui ó, nacionalidade. Alemanha. Será que já tem algum time mano? Mara que não, né? Ah tá, nada. Eu vou comprar ele agora, mano. Dá pra comprar ele agora? Pera aí, primeiro vamos ver aqui como é que tá. O financiamento do time, tá? Eu vou dar uma olhada ali pra ver se dá pra comprar ele. O que você deve comprar, fi? É titular na certa. Deixa eu ver o lucro previsto. Tá, o Royce vai sobrar 44 milhões, então vai dar pra comprar sim, mano. Bom, aqui ó. Nacionalidade. Volta lá na Alemanha, fi. De Royce vai ter que vir, mano. Royce vai ter que vir, mano. Pelo menos tomara, né? Vamos ver aqui. 22 milhões. Dá 5 milhões de salário. Mano, não sei porque eu tenho que pagar transferência. Ele não tá em time nenhum, tá ligado? Mas tá de boa, velho. Beleza. Ah tá, aqui é a evolução dos jogadores. Não interessa no momento. Então vamos ver, cara. Sem sucesso, mano. Minha nossa. O que eu vou fazer então? Vou deixar na lista de olheiro. Porque uma hora ele vai ter que vir, cara. Tá, o olheiro aqui. Arrasar. Marca muitos gols quando joga na frente. Pode jogar em qualquer posição. Nossa, o xuxo já tá sendo negociado, mano. Marcas livres fantásticos. Também. Marca muitos gols. Grava na frente. Forte no 1 contra 1 defensivo. Tem sucesso do goleador. Também. É muito veloz. Isso aí que eu quero, mano. Pense e age rápido, Perran. Marca muitos gols na frente. Beleza. Marcas livres. Cristiano Ronaldo. Marcas livres fantásticos. Beleza. Então, cara. Eu vou deixar o Ross na lista de olheiros, já. Ih, rapaz. Beleza. Vai ser na lista de olheiros. Agora sim, mano. Ver se tem alguém aqui mais interessante também. Mário Gomes. Beleza. Então, vamos esperar, então, cara. E, pelo menos, aí na metade da temporada, vai dar pra comprar ele, né? Tomara. Então, vamos lá. Cristiano Ronaldo já atingiu o topo do seu desenvolvimento. Não se vê grande margem de progresso. Ah, o PS já tá meio velho, já, né, velho. Tava 30 anos aqui no jogo. O Hulk também é a mesma coisa, né? E o Royce. Tá, concorrência feroz, pelo que dificilmente é a oportunidade. Ah, claro, também não tem time, né? Então, beleza, né, velho. E aquele tem 26 anos já. Na Master League, né? Vamos lá, vamos esperar aqui. Pra ver se... Vai chegar a partida logo, velho. Tudo pra jogar. Será aí o time, mano? Nessa temporada. Vai ser muito bom, cara. Negociações aí. Número 5. Ó, foi esse bisoleiro. Azar. Nossa, o Xulo tá sendo negociado direto, velho. Beleza, galera. Agora a partida contra o Groningen. A primeira partida do campeonato, beleza? E agora vamos estrear aí o nosso time, né? Só estamos com o Zabaleta e o... Ah, o Paia, né? Que é diferente, né? Ok, vamos aqui, ó. Fazer a formação. Pra essa temporada. No Rui de Brasília, não. Vai ser o Neistar. O goleiro titular do time, né? Aqui eu vou deixar o Xida mesmo. O Fux, né? O Rovete e Santana, claro. Aqui também. Acho que vai ser a mesma coisa da temporada passada, né? Vamos mudar mais aqui, ó. Reserva, fi. Vou botar o Jogdete aqui. Ok, eu boto aqui o... Barnetta, né? Melhor. É, melhor. Aqui eu boto... Deixa eu ver... O Márcio Boaz tá aqui, hein? Eu boto... Roger? É, talvez o Roger aí. Aqui eu... Atacante meio de campo, velho. Ah, não. Vou botar um... Lateral esquerdo, né, velho? Lateral esquerdo, lateral direito. Essa vai ser a reserva, tá? Por enquanto, velho. Estou vendo o desempenho dos jogadores aí e depois vai mudando, ok? Não, vou botar o Johnny. Prefiro o Johnny do que o Roger. Opa. Não é isso que eu preciso fazer. Aqui. É uma pena que dê pra colocar só os sete jogadores no banco, né, velho? Seria bem melhor se pudesse botar... Tanto mais. Beleza? Então vai ficar assim, velho. Ficar bem melhor. É... Eu falei que não tava precisando de goleiro, mas eu tô precisando de goleiro sim, velho. Tô precisando de goleiro sim. Tô precisando de goleiro pra ficar num subreserva, né? Pra ficar naquela... Ficar nem no banco. É fora do banco, tá ligado? Só pra ter um goleiro ali, caso os dois tenham... A gente esteja com a condição física ruim. Seria bom. Deixar ali os dois, né? Deixar os dois goleiros assim no banco. Banco não, no time zero. Que é uma camisa 1, velho? Nossa, pra aí a camisa 1. Nunca será, né, velho? Tá quem foi outro que entrou aqui. Zabaleta. Zabaleta tá... No. Vai ser a camisa o quê aqui? Não. Pra aí é que vai ser a camisa 7. 15? Não. Vai ser a camisa 21. Ah, cara, vai ser a camisa 20. O Paia vai ser a camisa 7. Beleza. Ficou sobrando ali. E é isso, cara. O Maia saiu, né? Sei lá. Acho que era o Maia o dono da camisa 7. Acabou que a gente ficou sem a camisa 7 ali. Mas vamos lá, cara. Jogo contra o Groningen. Santana tá ruim. Fafan também tá ruim. Ataque tudo ali tá ruim. Pra falar a verdade. Ah, dá pra botar o Paia ali já, ó. Agora sim, mano. O cara já vai estrear aí já. Com tudo, mano. É, aqui eu boto... O Johnny, né, velho. Vai ficar meio estranho ali, mas... É, vamos ver como é que vai ficar, velho. Já nós vamos com o meio ofensivo ali. Vamos risicar, mano. Coladit, Goretzka. Vamos botar o Hugo, né? Beleza, então esse vai ser o time escalado, não. Bota lá. Uma tip, né, pô. Então vamos lá, cara. Partiu a primeira parte da temporada aí. E é, mano. Partiu a partida. Ah, f***. Partiu a partida. Antes do jogo de hoje. Olá, Pedro. Já espera de um jogo de grande qualidade. Veremos que responda a cada essa expectativa. Dá pra sentir aquele nervoso miudinho do início de época. Luiz, que achas que vamos ter aqui hoje? E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. Os são duas equipas que podem entender e atacar com grande qualidade. Opa, e ele vem, só não. Vamos lá, velho. Prandini, Zefuik. Zefuik é bom, hein. Meu irmão, quando eu jogava a Master League, ele comprava ele direto. Zefuik. Ó, vamos lá, velho. Gai Benoit. De novo, vocês verem isso aí. Agora ele tá pintando coisa holandês, né. Campeonato holandês. Uma coisa que não tem nada a ver mais. De lado aqui, botas de branco, né. Vou ficar confundindo e bora lá, velho. Partiu. Ah, meu Deus, hein, Barnetto. O que que foi isso, velho? Não entendi, mano. Não entendi mesmo o que que eu tento fazer aí. Mas vamos lá, né, velho. Caraca, Paiê, calma, mano, calma. Muito forte. Não. Droga. Jones. De novo, abriu no gol da temporada, Jones. Mito Johnson. Nossa, velho. Pra quem não sabe, ele fez o primeiro gol da Masterlia, galera. Pelo que eu falei de novo, abriu no... Placar da temporada aí, velho. Tá lá, mano. O cara que sabe o estádio fora de área, né, velho. Isso é louco, hein. Cara, não te perdi essa oportunidade. Tá lá, mano. É 13, é Jones. Ok, é lá. Nossa, não tinha espaço. Mas tá bom. Um telá. Nossa, mãe. Mano, tô gostando muito do cruzamento do Pae, velho. Tá cruzando muito bem, velho. Beleza, encerrou o primeiro tempo aí, cara. O jogo tá bem travado, né, mas é claro. O Grönig, hein. Não tem nem o que reclamar, né, velho. Vamos lá, então, velho. Deixa eu ver aqui como é que tá o resultado. Mais um aí que tá perdendo já, mano. Meu Deus, velho. Como é que perca mesmo, time lixo? No, ó. Calou. Nada com outro bar, galera. Vamos lá. Só vou jogar. Não. Vai pra aí. Ah, pé esquerdo, velho. Sério? Não assustou com a direção. Nossa, não sei o que eu tô contando lá, ali, mano. Não, entendi que ele bota de pé esquerda, né, mas tudo bem. Tá valendo, velho. O Johnny de novo, velho. Que isso, hein. Aí sim, hein, Johnny. Vamos lá, velho. Vamos chegando aqui. Boa. Que visão, hein. Que visão, hein. Ah. Droga, velho. Tá difícil de fazer gol, mano. É igual o PS6 isso aqui, mano. Vamos lá, tá na área já. O Johnny está... Nossa, Johnny. Caraca, mano. Mano, o Johnny está... Por conta, velho, hoje. Por conta do Zé Inácio. Nossa, velho. Assistência de quem, mano? Assistência de quem? Fala lá, mano. Fala. Ah, golaço do Marreloco também, mano. Você é louco, hein. Literalmente. Marreloco tá louco, mano. Caraca, hein. Olaço. Olaço mesmo, hein. Muntelar Jr. é o Marreloco, né, velho. Tá lá, velho. Não tinha chance pro goleiro, mano. Não! Boa, goleirão! O Nestal! Caraca, na minha que eu te escalei, hein, velho. Se fosse o Riederbrandt ali, eu não sei, não, velho. O mal do Runestal é que ele spawna demais, né. Mas ele cata bem, cara. Tem bom reflexo. Que partida, hein. Na moral. Que partida do Jones, velho. O Jones vai ser o melhor jogador da partida, velho. Com certeza. Muntelar não conseguiu fazer, infelizmente, né, mas... Nem sempre dá pra fazer, mano. Eu vim aqui, Bahia. Perdeu de 1 a 0. Bem feito. Muito claro do Jones. Foi o melhor jogador da partida, com 8.0 aí a nota dele. Mas é louco que ele ainda entrou depois e ganhou 7 ainda. Deixa eu ver isso aqui mais uma vez, velho. Deixa eu ver se isso aqui é real, tá ligado? Isso aí, velho. Vamos lá. Bahia de Munique perdendo, velho. Ai, ai. Ficou traumatizado depois da derrota lá. Depois da perda do título, tá ligado? Tá bom, vamos lá. Beleza, galera? Chegou mais um relatório de olheiro. Arrasar. Tá, nulas. Negócio improvável. Nulas. Provável. Nulas. 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 Improvável. Improvável, mano. Improvável. Nulas. Beleza, não tem qualquer... Afeto ali é verdade que compara com o clube, é claro, mano. Ó, aqui os chamados são quase nulas, tá? Não. São improváveis, mano. Mano, vou tirar o Hulk. Não sei o que é o Hulk que tá aqui ainda. Beleza? Beleza, é segunda rodada ali. Segura esse joelheiro só que eu pulei sem querer. Deixa eu saber de quem é a Roy, né? Negócio improvável. Como assim, cara? Ah, gente. Quero o Roy, mano. Quero o Roy. Vamos continuar tentando, velho. Vamos lá. Agora o jogo contra o Twente. O próximo jogo vai ser contra o Nick Minaj, né? Ih, galera. No próximo... No próximo vídeo, não. No episódio 26... 26? Não. No episódio 27 já vai começar a Champions League, né? Fica ligado aí. Vai ter a Champions League. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha isso, galera. De apagar um Dubai de cara, mano. Na Copa Holandesa. Caraca, sorteio mal... Muito mal, hein, velho. Sortearam muito mal ali. Deixa eu ver aqui rapidinho. É... Calendário da Liga. Deladeus de Bic, ó. Primeira rodada. Ah, o Badminton nem jogou. Jogaram logo de cara pra mim mesmo, velho. Mas o Porto e o PSV ali, né? Que enfrentaram na repescagem. Ah, Bano de Otário. Cara, nem a gente sabe o rote-sortear isso aí direito, mano. Ah, Bano de Otário. Vamo lá. Beleza. Hoje é só o Farfunk tá ruim. Então vamos colocar... O Paeir, né? Dar essa oportunidade de novo pra ele, cara. Aqui eu boto o Mahre Loco novamente. Aqui no Zabaleta eu boto o Hoogland. Ok? É só isso, cara. Vamo lá. Partida agora contra o Tu, hein, mano. Let's go. Beleza. Primeira partida em casa aí da temporada, mano. Vamo lá, velho. Vamo ganhar, né, velho. Primeira partida da temporada em casa. Tem que ganhar, velho. Se não... Fica meio embaraçado, né? É uma... Tade. Paeir. Nossa, tá bom, tá bom. Começamos bem já, hein. Paeir passou. Nossa, vai ser um golaço, mano. Jogado insano, hein. Opa. Ah, não foi falta, ó. Eu sempre esqueci de botar o... Aqui não dá, né, velho. Esqueci de botar o Fuchs. Olha, dava, mano. Caraca, hein. Ah, mas dava, né, velho. Tava indo lá já, na verdade. Não, eu ia pra fora. O pegodeiro pegou, então. Ah, já... Opa! Opa! Era pra ser vermelho, né? Foi situação pra gol ali, velho. Deixa eu ver. Ah, não foi último zagueiro, não, mas... Importa demais. Vamo lá. Ah, sabia que eu deveria pegar, mano. Sempre erra, se pera. Mas eu acho que era pra ser vermelho, hein. Agora, hein. Ah, Matuidi. Ah, Matuidi. Se opcionou, mano. Vale a definitiva. Vai, olha o Sala. Não, como que eu perdi esse gol, velho? Caraca, era só fazer no estádio. No, alô. Descrição, mano. Ah, que mentira, cara. Pô. Certinho na frente, o cara vai ficar, mano. Por que tu voltou, mano? Ah, eu não voltei, cara. Cara, querido. Terceira vez, a Cundinela domina a bola voltando. Olha isso, cara. Que medo é essa, velho? Ah, gente. Pelo amor de Deus, hein. Vambora, cara. Pô. Só tava sem farfão hoje só, cara. Ah, não. Caraca. Sempre tem mais um, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Nunca tem mais um que vai me marcar assim, desse jeito, cara. Pô, é muito calozeiro. Ah, gente. Pô, não acredito. Ah. Ah, pô. Passada, cara. Pô, não sinto mais perder pra estar nessa Master League, não, velho. Na moral. Pô, mano. Que time chato, velho. Fica enrolando a bola pra não pegar. Pô, vai se ferrar, mano. Caraca, hein. Pô, sempre tem uma merda de um time pra encher o saco aqui no início da temporada, cara. Sempre tem. Pô, capeta. Depois empatamos uma coisa boba, cara. Pô. Caraca. Sempre tem um time chato, mano. Pô. E não fazem nada. Pô, dá raiva, cara. Pô, perde três pontos por causa de uma coisa boba, mano. Por causa de um time escroto assim, tá ligado? Pô, a máquina é muito escrota, velho. Caraca. Pô, faz de tudo pra não fazer gol, mano. Pô, Cruz Credo. Pô, dando raiva aí sujar, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Pô. Pô, gente. Tava assim só... Tava assim com a fã só, cara. Pela mãe de Deus, time. Pô, não tava conseguindo formar uma defesa daquela. Não vai se virar como contra o Bayern, então. Pelo amor de Deus, velho. Estou morando até amanhã essa porcaria aqui, mano. Pô, mano. Que time chato, velho. Pô, vou golear esse time aqui, mano. Só de raiva também. Se fizer graça, vou dar pancada, velho. Se fizer graça, vou dar pancada. Ah, você quer fazer gol de cabeça, cara. Só quer fazer gol de cabeça. É, segura a vez já. Ah, vamos ter lá. Mano, mano. Ah, gol louco, cara. Vamos pegar tranquilo, mano. Vocês viram que a gente tem que fazer gol, mano. Olha isso, cara. Ah, esse... De novo esse cara. Mesmo o cara. Acabeçou três vezes em 14 minutos, cara. Ai, meu Deus do céu. Essa era possível. Você sabe fazer gol de cabeça, cara? Será possível, mano? A máquina não era assim, não, mano. Sai daí. A máquina já foi melhor, já, mano. Isso, pô. Pelo amor de Deus. Eu não tava fazendo... Não tava respeitando o meu comando, não, cara. Eu peço pra ele estar, toca pra frente e ele toca pra trás. Ele vira. Ó, cara. Pedi pra ele dominar pra frente e ele dominar pra trás, cara. Pô, que ele tá meio estranho, hein. Pô. Eu não tô conseguindo fazer gol com ele. Ei, ei, ei. Ei, ei. E aí, seus otários. Faz isso aí, eu quero ver, ó. Seus otários. Você sabe roubar só. Você sabe botar marcação... Forte só. Marcação impossível que eu tenho que passar. Você não sabe fazer gol, não. Você não tem jogador como o meu, não. Filho da mãe. Mano, eu tento ficar... Eu tento ficar calmo, mas não dá, cara. Não dá, mano. Não dá. Às vezes não tem certa situação que não dá pra aceitar, não, cara. Passar, não. Na moral. Tem certas situações que não dá pra passar, velho. Segunda metade da partida. Pelo amor de Deus. Um forte desse, por exemplo, pra atar com o Twent, cara. Pô. Do jeito que o jogo tava, mano. Cara, a gente tava errando... Nem era... Nem a gente tava errando, tá ligado? Ele tá botando o boneco dele pra ficar na frente certinho na hora do chute. Ele tá atrasando o meu chute. Ele tá controlando o Runtelar. Mano, tá muito tranquilo, velho. É aquele penalti que eu errei lá. É muito fácil falar que o penalti é loteria quando a máquina é que controla tudo, né? Caraca, mano. Sai daqui, velho. O cara não sai, não. Caraca, o cara só atrapalha, mano. Não marca, não. Ele fica atrapalhando. Caraca, eu nunca vi... Nossa, mano, fala... Repito, mano. Liga holandesa é a liga mais forte, mano. Pra você jogar. Tá duvidando? Joga então. Não é pra ficar pegando um time forte, não. Pega o time normal, velho. Se possível, pega o próprio time da própria Holanda. Não pega também PSV, nem a Jaco, não. Pega um time diferente. Joga a Liga holandesa pra você ver. Pra você ver se é fácil. Algo de modo difícil, velho. Olha o cheiro aqui mesmo, velho. Ah! Boa, Stalier. Ah, mano. Eu estou controlando meus jogadores, cara. Eu botei ele pra passar e ele parou ali. Por quê, cara? Olha isso. Pô, e não, mas não está ruim. Se fosse, mas não estava ruim, eu estaria só pra um lado, cara. Caraca, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, cara. É a terceira vez que acontece comigo hoje já, velho. Caraca, muito roubo, mano. Ah, deixa eu passar uma tarota. Eu vacilo. Pô. Ah, velho. Na moral. Mano, você falou isso. Fafan, volta logo, mano. Porque só tu vai acabar com a roubalheira, velho. É o cara que resolve o jogo. Melhor jogador do time, mano. Fazer o que, galera? Bom, então é isso aí. Eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e seu favorito. Ah, velho. Pô, na moral, mano. Desculpa, desculpa pelo rage, galera. Mas não dá pra controlar, não, cara. Não dá, não dá. Eu decidi hoje. Não decidi, não. Eu já vi hoje aqui. Não dá pra controlar no rage. Mano, quando eu passo por uma situação dessa, não dá, cara. Pô, o jogador é completamente controlado pela máquina, cara. Não dá, mano. Não dá. É muito ruim, mano. Caraca. É muito ruim, velho. Fazer o que, né? Bom, então é isso aí. Ficando por aqui. É nóis, galera. Lembrando que amanhã volta aí. Rumo esse laço de boa, ok? Beleza. Matuji de líder e assistência, tá? Nossa, estou em primeiro ainda, cara. Como assim? Só o Bayern mesmo que consegue ali fazer o bagulho. Nossa, o Bayern está com quatro pontos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Se dane também, time escroto. Menos um pra ficar no meu calo. Bom, galera. A gente tem isso aí. Até amanhã, beleza? Fui!